Olá, Mentes Criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como você viu no título, vou mostrar para vocês, como eu falo aqui, as atualizações que eu fiz no meu aplicativo. A partir de agora vai ter uma sequência de vídeos desse projeto, que vai ser eu mostrando as diferentes funcionalidades que eu tenho dentro desse aplicativo. No vídeo de hoje eu quero mostrar as tarefas, como é que eu gerencio tarefas dentro do meu aplicativo, que é como eu gerencio as minhas tarefas, tá? Então, já vai estar aparecendo para vocês, já está aparecendo para vocês aqui do ladinho a telinha do celular. Vou clicar aqui no meu aplicativo para ele abrir. E, ó, ele já abre na tela de tarefas, que foi uma coisa que eu tinha mencionado no outro vídeo ou nas minhas redes sociais, se você me segue por lá, você está vendo os bastidores desse e de vários produtos. Então, se você me seguir, tem links aqui na descrição. E uma coisa que ele estava fazendo antes, que eu tinha programado ele para fazer, era abrir sempre na página de player, que se você olhar aqui embaixo na telinha, é essa primeira aba que a gente tem aqui. E aí eu quis trazer ele para abrir na aba de tarefas, porque é a que eu vou usar com muito mais frequência quando eu abro o aplicativo. Geralmente é para ir para a aba de tarefas, né? Quando eu preciso de alguma coisa específica é que eu vou para as outras abas. Mas, geralmente, é na aba de tarefas que eu trabalho, tá? E ela está assim agora, estava um pouco diferente no vídeo anterior, volta lá e vê a playlist com os outros vídeos de como é que estavam aí das coisas. Ela estava um pouco diferente e estava com. Veja que agora eu tenho aqui em cima, logo no topo da tela, depois do banner principal, abas, né? Hoje, agendado, inbox e on-road, né? Em espera. Essas são como eu divido as minhas tarefas atualmente. Eu já divido outras divisões, mas essa aqui está funcionando bem para mim, e são quatro divisões só, então está perfeitinho, está bem simples. Antes, cada uma dessas abas era meio que um botão na tela, e aí ficava um embaixo do outro. Eu clicava naquele botão, ele expandia e me dava as minhas tarefas em uma lista, né? Igualzinha essa lista que está aí. Só que isso começava a deixar as coisas muito grandes, principalmente porque tem algumas abas aqui que estão com um monte de tarefas, um monte de tarefas, e aí ficava estranho ficar rolando para ir para uma outra aba depois. Aí, o que eu fiz? Transformei em abinhas separadas aí na parte de superior. E aí, agora, com um clique só, sem precisar rolar, eu vou para cada uma dessas abas. E o bom é, eu só preciso rolar quando eu tiver em alguma aba específica dessa, rolar entre as tarefas dessa aba e acabou. Mas, para seguir de uma aba para outra, eu posso seguir direto da tela principal, tá? Então, essa foi uma das mudanças que eu fiz aqui no meu layout. E aí, ó, as minhas tarefas, elas aparecem em lista, em todas as abas, elas aparecem nessa lista aí. Na tab, na aba hoje e agendada, que são essas duas primeiras abas aí, ele aparece com o nome da tarefa e a data final da tarefa. Pode ter uma data inicial, tem tarefas que tem uma data inicial e uma data final, tem tarefas que só tem a data final. Por exemplo, se eu for dar um exemplo para vocês, por exemplo, se eu quiser, sei lá, lavar os pratos. Lavar os pratos é uma coisa que eu vou fazer num dia, num momento. Então, só precisa de uma data final. Põe lá a data final e dá certo. Agora, fazer um relatório. Fazer um relatório, fazer uma apresentação, geralmente é algo que pode demorar alguns dias. Três, uma semana, não sei, depende aí do projeto. E aí, eu ponho uma data de início e uma data de final. Por quê? Porque aí, quando chegar a data de início daquela tarefa, ela já aponta aqui na minha aba do hoje. Significa, olha, você já tem que começar a pensar nessa tarefa. Não é hora de terminar ela ainda, que aí ele mostra lá naquele retângulozinho que tem do lado aqui na tela para vocês a data final. Ah, a data final não é hoje, mas eu já tenho que começar a trabalhar nisso aqui, porque deve ser uma tarefa difícil, deve ser uma tarefa demorada. Então, fazer um pouquinho cada dia. E nas que são só do dia mesmo, ele aparece só naquele dia mesmo e eu faço naquele dia, tá? E é assim que funciona, tanto a taba de hoje quanto a dia agendada. A de hoje mostra o que é que eu tenho que fazer hoje. Tem alguma data agendada para hoje? Você tem que começar a fazer essa tarefa, ou ela termina hoje. A de agendada são tarefas que terminam, ou começam e terminam num dia à frente. Não tem nada a ver com o dia de hoje, tá? A deadline, por exemplo. E a inbox, a minha inbox está vazia aqui porque eu já fiz a limpeza dela. Eu geralmente faço a minha limpeza de inbox todo sábado. O que é que eu faço? Durante o dia surgem ideias, sugestões, tarefas que não necessariamente você precisa fazer naquele dia ou naquela semana. E aí eu vou deixando elas no inbox para eu só lidar com elas no final da semana, quando eu faço a minha revisão semanal para preparar para a semana que vem. Todo dia de noite eu dou uma olhada aqui, tem alguma tarefa dessas na minha inbox que eu precise agendar, sei lá, para amanhã ou para algum dia nessa semana que eu já possa dar conta? Aí eu vou lá, vejo, dou um jeito nelas e faço. As que eu não preciso agora, que sejam para um prazo maior ou que seja só uma ideia que eu preciso botar ali em espera ou alguma coisa depois. Bom, isso, eu deixo elas aí e só dou conta delas no final de semana que é para eu focar o meu tempo no que eu tenho de prioridade já agendado, tá? É assim que funciona a minha inbox. E o em espera são atividades assim, eu quero fazer alguma coisa ou tenho uma ideia que eu quero trabalhar, mas não é minha prioridade agora. Ou é algo que tem que ser feito, mas ainda não começou a ser planejado. É só uma ideia, não está planejado, não está executado, não é uma prioridade, não é nada. Eu só tenho a ideia, seria legal fazer, eventualmente ela entra aqui. E aí, periodicamente, geralmente uma vez por mês eu passo aqui, dou uma olhada e vejo. Tem alguma coisa que é relevante eu trazer para o meu agendamento, botar uma data, fazer um planejamento nisso, ou deletar, ah, não faz mais sentido eu ter isso aqui, vou deletar, não preciso dessa tarefa em espera, nem em agendada, nem em nada, não preciso. Vou lá e deleto, tá? É assim que funciona o meu on-road. E é assim que eu uso cada uma dessas tabs no meu gerenciamento de tarefas, é assim que eu faço. Agora, como é que está funcionando aqui o app, né? A interface, vocês estão vendo aí como é que aparece para mim. E aí, vou apertar nesse botãozinho de mais que tem aqui embaixo, logo na telinha aí, botãozinho amarelo, enorme e do mais. Que antes esse botãozinho ele ficava bem pequenininho na interface, também se você voltar no vídeo anterior você vai ver. E aí eu deixei ele grande aqui, também vai ficar com o design mais bonitinho e mais fácil, né? Eu clicar, já criei uma tarefa nova. Então, ele abriu aí o meu editor de tarefas, então eu posso criar uma tarefa nova aqui. Se eu for lá em qualquer uma das outras atividades que já está criada e apertar nelas, eu vou editar. Então, ele vai abrir essa mesma tela, só que preenchido com as informações que já estão naquela tarefa. Nesse caso aqui, eu abri um em branco. Primeira coisa que eu boto aqui é o quest. Eu posso não colocar quest nenhum, deixar isso aí em branco, tá? Ou posso escolher um dos meus quests. E os meus quests, eu já tinha explicado em outros vídeos dessa playlist aqui desse projeto, as quests são como se fossem objetivos ou projetos. Então, eu venho aqui, por exemplo, ó, esse Big Purge é um que também vai gerar um vídeo no canal aqui na frente. Eu tô minimizando um monte de coisa, dando uma faxina geral aqui pra eliminar coisa que é inútil que eu não tô usando. E aí, se fosse uma tarefa disso aqui, né, vamos dizer que seja, por exemplo. E aí eu ponho aqui a tarefa é, sei lá, limpar o armário. Não tem essa tarefa, mas eu tô inventando o que tem. Criei aqui, ó, botei tanto quest na qual ela se encaixa, pode não se encaixar em quest nenhum. Por exemplo, sei lá, eu tenho que jogar o lixo fora. É uma coisa que eu tenho que fazer rotineiramente. Se eu botar essa tarefa aqui, ela não precisa estar em nenhum projeto, em nenhum objetivo. É só uma tarefa. Então, vai ficar em branco ali o quest. Nesse caso, eu inventei que era desse quest aí. Qual é a prioridade dessa tarefa? É uma prioridade média. Tem que ser feito. Ali, médio não é a coisa mais importante, mas também não é a mínima, né? Porque vai levar um tempo, vai me dando um trabalhinho. Eu ponho aqui no médio. E aí, ó, eu tenho uma data de início e uma data de final. Vamos dizer que eu vou levar três dias pra fazer isso, né? Então, ele vai começar, por exemplo, vai começar no dia 25, semana que vem, e eu quero que termine no dia 28. Pronto. Minha data de começo e data de final, né? Naquele esquema que eu expliquei pra vocês, né? Deadline e quando eu quero que ela comece a aparecer no meu sistema pra eu já saber que eu tenho que dar conta. Aí, do lado dessas duas datas, data de começo e data de final, eu tenho o status e a data de execução final. Que é o quê? Ali na data final é a minha deadline, é quando eu tenho que terminar isso. A data de finalização aqui, esse done, é quando eu realmente fiz. Se eu fiz ali no dia certinho na minha deadline, eu ganho os pontos referentes àquela tarefa. Por exemplo, vamos dizer que eu fiz isso aí. Vamos viajar pro futuro. Fiz exatamente no dia 28. Vê que, ó, ele atualizou lá embaixo, nos últimos campos, os pontos e as gemas, né? Gemas que seria, tipo, o dinheiro do meu jogo, da minha gamificação aqui. Que o meu sistema é todo gamificado, vocês sabem. Então, eu ganhei 25 pontos e 16 gemas, que é o que tá programado ali pra prioridade média, se eu cumprir no prazo. Agora, não. Vamos dizer que, opa, eu acabei cumprindo no dia 26, cumpri antes. Aí, pra cada dia de antecedência que eu cumpri a atividade, eu ganho mais 5 de pontos e de gemas. De gemas, eu, na verdade, ganho mais 4. É, de gemas eu ganho mais 4, de pontos eu ganho mais 5. Então, eu vou ganhando bônus se eu finalizar antes. Se eu finalizar depois, ah, atrasei, só finalizei no dia 29, 20. Então, em vez dos 25, que era o padrão, eu perdi 5 pontos. Então, pra cada dia de atraso, eu perco 5 pontos. Por exemplo, se eu botar aqui o dia 30, olha ali, 15 pontos. Perdi 10, ali. 5 do dia 29 e 5 do dia 30, quando eu terminei de fato, tá? E aí, veja que, automaticamente, quando eu botei a minha data de finalização, ele pegou o status e marcou como done, feito. Ele faz isso automaticamente. Marquei a data, ele já considera a tarefa como feita. Ah, mas então, pra que você tem isso? Porque eu tenho outros dois itens aqui. Eu tenho o on hold, quando eu quiser botar uma tarefa lá em espera, eu posso botar essa tag aqui. E aí, ó, se eu clicar nela, automaticamente ele limpa as minhas datas ali. E se eu colocar o cancelado, é uma tarefa irrelevante. Ah, não preciso limpar o armário. Achei alguém pra fazer isso pra mim, não vai ser a minha responsabilidade mais. Aí, ele põe ali como cancelado, sai da minha lista de tarefas, vai pra lista de tarefas canceladas e 0 pontos. Por quê? Porque foi cancelada, não precisei fazer. Foi uma tarefa irrelevante, tá? Então, tem isso aí. Eu não vou criar essa tarefa, então eu não vou apertar aqui em criar, eu vou apertar em cancelar, tá? Porque eu não quero que ela apareça, né? Foi uma invenção que eu fiz aqui pra vocês. E aí, ó, se eu clicar em uma das minhas tarefas que já tá criada, você vê ali, ó, eu tenho tudo preenchidinho. E eu tenho agora o botão de cancelar e o botão de deletar. Por quê? Eu posso fazer modificações e aqui virou o botão aplicar mudanças, apply changes, ou eu tenho o botão deletar. Se eu quiser deletar, ah, é uma tarefa, não sei porque ela tá aqui, não sei porque eu botei, quero deletar ela, não quero nem cancelar, eu quero deletar. Aí eu vou lá e deleto também, eu tenho essa opção, tá? Então, é assim que funciona. Toda vez que eu quero criar uma atividade nova, ou editar uma antiga, ele abre esse meu editor de tarefas, e aí eu faço as minhas edições. Para as outras coisas que eu tenho aqui no aplicativo, também tem outros menuzinhos e editores que aparecem, que a gente vai ver em próximos vídeos. Para esse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês, como é que funciona o meu gerenciamento de tarefas, usando esse sistema que eu criei, usando esse aplicativo que eu criei também. E nas próximas a gente vai ver as outras abas que vocês estão vendo aí na tela, na parte de baixo, o player, o quest, os diários e o mundo. E vou mostrar como é a gamificação em cada uma delas, como é que elas funcionam, em vídeos separados, para não ficar um vídeo enorme, não quero botar horas aqui de vídeos para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham curtido, saber aí como é que funciona o meu gerenciamento de tarefas. Diz aqui embaixo nos comentários, o que é que vocês estão achando desse aplicativo, o que é que vocês estão curtindo, como é que está para vocês. Curtam o vídeo, porque isso me ajuda pra caramba, me ajuda muito. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativos.